Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raider e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo talvez um tanto delicado para se falar, mas eu quero comentar de algumas coisinhas que me incomodaram na gameplay do Elder Ring, que eu não curti tanto e que como essa é uma versão que pode mudar no lançamento do jogo, essas coisas são detalhes que eu gostaria que mudasse, tá? Basicamente é isso, tá? Então vamos comentar um pouco sobre isso aqui, vou explicar um pouco melhor, porque é um pouco mais mamilas, eu poderia dizer, um pouco mais polêmico, mas não é nada demais, né? Enfim, é de começar o vídeo, não esquece do seu like, se inscreve no canal, estamos fazendo live todos os dias, acessem o primeiro link na descrição a partir das 6 horas. Puxa por aqui, você está aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Não, a minha reclamação não é o fato de Elder Ring ser muito parecido com Dark Souls, eu já fiz inclusive vídeos defendendo esse ponto de vista, então de fato isso não é um problema. O fato é que a From Software, ela faz jogos muito parecidos uns com os outros, tá? E eventualmente vai ficar parecido esse aqui com o Dark Souls, porque assim, a gente tem o Demon's Souls, aí veio o Dark Souls, tipo, são dois jogos muito parecidos, né, que mudaram de franquia, mas eles continuaram basicamente possuindo a mesma fórmula. Porém, nessa época, né, de Demon's Souls e Dark Souls, a From Software ainda estava ali, né, tipo, não era tão popular, ela não tinha essa grana que ela deve ter hoje, né, então é mais aceitável algumas coisas serem realmente removidas ali de Demon's Souls e colocadas em Dark Souls, tá? Aí teve o Bloodborne, o Bloodborne é um jogo que muda muito, muda muito em relação à arte, eu poderia dizer, né, porque a gameplay é muito parecida também, tá? Muda muito em quesito de armas, magias, ele muda muito, tá? O Sekiro é um caso à parte, né, porque eu não vou considerar ele aqui, porque ele não é um jogo Souls, né, então ele muda muito mais, e veio o Wilder Ring. O Wilder Ring, consequentemente, ele acabou ficando muito parecido com o Dark Souls, assim como o Dark Souls com o Demon's Souls, pelo fato de que a temática é a mesma, é medieval, então, acaba que ela faz do jeito que ela já sabe fazer, que é fazer um jogo medieval, e por isso que acabou ficando muito parecido, tá? Então, isso daí é de boa, normal. A outra coisa que também ficou muito parecida é algumas magias que foram ali, né, veio do Dark Souls pra cá, muito parecidas também, tá? O que também não é um problema, a princípio, desde que essas magias, elas sejam, né, algumas ali que veio do Dark Souls, mas a grande parte das magias sejam magias criadas pro jogo, tá? Então, isso é importante ressaltar e seria bom ver, né, porque não adianta só o cara pegar, sei lá, os caras pegarem 80% das magias que já tinham no jogo e só adicionar mais 20%, aí já não é legal. Espero que seja uma proporção tipo inversa, 20%, 10% são magias que já existiam nos outros jogos, não, uma paradinha de boa, e o resto, criação da From, pelo menos. Armas é a mesma coisa, ainda mais pra ser um jogo medieval, tem arma que não tem como, cara, tem arma que é histórica, né, então tem jogos que vão ter armas, tipo, que não tem nada a ver com o Dark Souls e vai ter uma Twy'Render, sei lá, são armas históricas que existiram, então não tem como, mas que também tem armas que possam vir dos outros jogos, mas que tenham armas novas. A gente viu que tem uma variedade interessante de armas aí, a princípio do que foi mostrado também em relação às coisas que já existem nos jogos da From. De fato, esses aqui são problemas que não me incomodam, e se for pra incomodar, a gente só vai poder saber realmente quando o jogo saiu, quando tiver acesso ao acervo completo de armas, armaduras, magias e por aí vai. O que me incomodou, de fato, foram algumas coisas recicladas que não precisavam ser recicladas dessa forma, poderia ter um diferencial, porque, né, são coisas que, a princípio, são simples, não são algo muito complexo, parece que faltou um pouquinho de atenção nisso, tá? E vocês talvez até já devem saber do que eu tô falando. São duas coisas em geral. O primeiro são os sons. Os sons do jogo são totalmente ripados, foram retirados diretamente do som de dados, da base de dados, sei lá, da função oferta de som. É igualzinho. São os mesmos sons. Som de parry, som de inimigo morrendo, que faz tipo, tchic, quando ele morre. E se esses são os sons parecidos, muitos outros serão parecidos e retirados do jogo da From. Isso aqui, cara, é algo bem básico, né? Eles compõem trilhas sonoras incríveis, a gente já viu muita trilha sonora bonita já nessa gameplay da The Ring. E esse carinho com esse som, né? Não é bem som, é o SFX, que a gente chama, som de efeito. Faltou aqui, parece que tá faltando, parece que os caras deixaram essa parte um pouco de lado. Assim, não precisa reinventar a roda. Geralmente, o que essas empresas fazem, né? Às vezes você tem um jogo semelhante. Vou pegar um Final Fantasy, por exemplo. Se você for ver as músicas de batalha do Final Fantasy 1, 2, 3, acho que até o 7, mais ou menos, elas são muito parecidas, né? No início, depois elas dão uma mudada. Mas você consegue ver que elas tiveram uma inspiração uma na outra. O Bloodborne é a mesma coisa. Os sons que você tem de efeito, de pair, essas coisas, é um som que você vê que ele é derivado, né? Mas ele é diferente. Então, isso que faltou aqui. Um diferencial. Um som parecido, só que você vê que tá diferente. Foi efeito especial pro Elder Ring, sabe? Eu senti um pouquinho de falta nisso. Seja no falecimento dos bichos, parry. Os sons em geral do jogo, né? Poderiam ter tido mais atenção. Mas, é aquilo que eu falei. Como isso aqui é uma build que ainda não está pronta, e essa coisa de som é uma coisa que eu acredito que é uma das mais fáceis de se resolver, pode ser que no lançamento essa questão vai ser mudada, tá? Mas, é o que a gente viu agora. Isso aqui, de fato, eu não curti. Eu achei que os sons deveriam ter mais uma tensãozinha nos efeitos sonoros, né? Porque é uma franquia nova, não é um Dark Souls. Então, dá um carisma aí diferente pro som, né? E outra coisinha aí que me incomodou, talvez um pouco menos que o som, mas que também uns detalhezinhos a mais, não precisa reinventar a roda também, mas que daria um pouco de carisma a mais, são as animações. As animações estão muito parecidas. Desde você beber o estus, ou o líquido que for aí, coisas que eles poderiam inventar uma coisinha um pouco diferente, né? Pra não ficar muito igual, mas tá muito idêntico. A questão de parry, quando você derruba a postura do inimigo, você faz o parry, tá 100%, tem uma comparação que foram feitas, tá 100% idêntico. Eles podiam fazer uma espirulinha um pouco diferente, alguns detalhes um pouco diferentes, né? E isso realmente ficou muito parecido. Algumas animações do personagem, né? Coisas que no próprio Bloodborne você teve uma diferença mais clara, a que também poderia ter, dando um pouquinho mais ali de identidade pro jogo, tá? Então foi outra coisa que me incomodou um pouco também, que foram algumas... Algumas movimentações ali, animações de personagem. Eles adicionaram algumas animações novas, como eu comentei. Por exemplo, quando ele defende o dragão, o personagem rola segurando ali pra trás, segurando a espada, assim, meio que se defendendo. Teve algumas animações, sim, de fato, novas, obviamente, mas muitas também foram recicladas, o que me parece que, assim, se eu fosse chutar um número, parece que 80% são animações que estão na engine já, e é de Dark Souls, eles simplesmente colocaram aqui, tá? Então, guys, mais ou menos foram essas duas coisinhas que eu não curti muito vendo essa gameplay do Elder Ring, tá? De fato, eu falei, não vejo um problema nenhum do jogo ser muito parecido com Dark Souls, mas, afinal, isso é um ponto positivo, né? Porque a gente gosta de Dark Souls, então, se tiver coisas iguais em Dark Souls, é bem-vindo. Só que como eles renomearam como uma franquia nova, não é um Dark Souls 4, por exemplo, o ideal seria eles darem um pouco mais de identidade nesses pontos aqui, né? Que eu comentei. Não é mais apenas isso. Fora isso, o jogo parece estar pomposo, parece estar benito, parece estar com um estilo de artístico muito bonito, bem parecido com Dark Souls, isso daí não tem problema, né? Porque em cima desse estilo artístico, em cima dessa forma da François pra gente fazer jogos, ela tá adicionando coisinhas novas, armas, armaduras, muita armadura diferente, armas, inimigos estão totalmente diferentes, você vê que uma coisa que acontecia muito ali com Dark Souls, por exemplo, era bastante hollow, muito parecido, um inimigo ou outro muito parecido, que vinha dos outros jogos, aqui foi totalmente feio, então tem muitas coisas legais que eles construíram, mas faltou um pouquinho de atenção nesses pequenos detalhes. Enfim, né? Basicamente, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, estou muito ansioso pelo Aldering, né? Qualquer coisa, qualquer informação, a gente faz mais um vídeo aqui. Grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, é nóis. E fui.